Estou aqui hoje com Bruna de Frias, gerente de marketing do Cicred, Carlos Pimenta, nosso Head de Criatividade e Guilherme Belo, nosso Head de BXM, metodologia aqui na Brívia e estratégia, atua também nas duas pontas, né, Belo? E o nosso assunto de hoje vai ser esse esse dado, três pessoas aí que estiveram, viveram, experimentaram o festival esse ano, né, estão vindo, estão recém-chegados de Austin, Texas, e a gente quer falar um pouco sobre o que veio, né, da bagagem de vocês de lá, qual foi a visão que vocês tiveram e projetar algumas, projetar como que se discute no festival, está impactando o nosso dia-a-dia né, e eu queria começar contigo, Bruna, você que esteve pela primeira vez na SGSW, mas não é, né, Mariana de Primeira Viagem ganha os festivais, ela participou aí de Web Summit, participou de festivais na Europa, no Brasil, o que que foi, conta pra gente aí a tua primeira visão sobre SGSW 24. Ribas, boa tarde, antes de mais nada, obrigado pelo convite, prazer em estar aqui com vocês, Pimenta, Belo, eu que sou espectadora desse talk, hoje estou aqui podendo contribuir, muito feliz de estar aqui dividindo esse papo com vocês. Bom, vamos lá, SGSW, South By, né, pros mais íntimos, pra mim ele é um farol, assim, acho que de últimas tendências, né, eu acho que o grande diferencial é o fato da gente não só ter, né, o anúncio, a M-Web faz lá, né, a publicação do relatório anual dela, mas a gente também poder explorar isso, tanto sensorial quanto socialmente, né, eu acho que esse é o grande diferencial do festival, é muito menos, eu acho que sobre um festival de tecnologia, já fui a outros, né, e nada contra, muito pelo contrário, sou fã de festivais, sou fã de, enfim, não só estar alerta a tendências, mas poder fazer network, estar junto com colegas, mas eu acho que o South By é muito mais sobre o impacto em comportamentos e em relações, né, e afinal, muito pra isso que a tecnologia existe, né, justamente pra que ela traga desenvolvimento e evolução dentro de um comportamento, né, social. E aí, eu acho que trazendo, eu acho que um pouco de exemplo em relação ao que eu trago, né, é muito bacana, por exemplo, ter ouvido a M-Web, que é, né, um dos grandes nomes do evento, uma futurista, e junto, no dia seguinte, poder, por exemplo, visitar o XR Experience, que é uma feira que acontece dentro do evento, com empresas que trabalham, né, com realidade aumentada e que levam pra lá seus demos, pra que a gente possa experimentar e começar a entender um pouco do que que é esse mundo. Porque, qual é a história, né, ao mesmo tempo que eu consigo assistir um dia, a M-Web falando, né, de realidade aumentada, de metaverso, como é que isso interfere dentro de uma mudança de comportamento, né, na nossa realidade de consumo e de coleta de dados, como é que isso também reflete dentro de uma mudança de comportamento do entretenimento, eu no dia seguinte, vou na feira e consigo experimentar as histórias e as fichas começam a cair, né. Acho que dois insights e dois highlights que eu posso trazer aqui super interessantes, um deles é a importância da visão no processo de coleta de dados, né. Como é que a visão, de fato, começa a ser algo muito importante nessa história? O fato, talvez, da gente poder estar andando num shopping com o nosso óculos de realidade aumentada, né, talvez muitos vão achar que a gente tá vivendo aí uma era Jetsons, mas eu acho que tá em breve a gente vai chegar nisso, né. E talvez só o fato da gente olhar pra uma vitrine antes da gente realizar qualquer tipo de fala, de movimento, de ação, aquilo já trazer informações de movimento, né, do nosso olhar que podem contribuir com dados e aparecer ali, por exemplo, na vitrine uma nova oferta pra mim. Então, eu acho que isso, né, é uma mudança de paradigma que a Amy fala, por exemplo, na palestra dela e que eu consegui experimentar dentro ali, né, de algumas, alguns demos e algumas experiências que eu tive no XR. Um outro ponto que eu acho interessante também trazer é a história do entretenimento, né. O entretenimento, ele deixa de ser uma tela única, né, ele começa a ter uma visão 360 da história. Então, se eu tô aqui olhando, né, uma, o protagonista num diálogo, pode ser que eu esteja perdendo o coadjuvante, mudando todo o rumo daquela história, todo o rumo daquele filme, todo o rumo, enfim, daquele conteúdo. E como é que a gente vai começar a lidar com isso? Será que a gente vai ter que começar a assistir duas, três, quatro vezes o mesmo filme, o mesmo conteúdo, pra que a gente consiga entender diferentes perspectivas? Será que a gente vai ter cada um uma visão sobre o seu conteúdo? Então, eu acho que esses dois highlights foram bem, assim, caiu a ficha, sabe, de coisas que a Web fala ali na palestra dela e que eu pude vivenciar ali na feira. Pra mim foi bem interessante essa dobradinha e isso que o evento traz pra gente, da gente poder trazer essa ponte entre a teoria e a prática. Muito bom, Bruna, muito bom. E é legal trazer essa visão, né, de que do conteúdo da palestra, da sessão especificamente e aí a vivência, né, que o evento traz, o evento acontece no meio da cidade e aí existem vários, várias venues com testes, com amostras, com samples de do que tá acontecendo na tecnologia. Muito bacana isso. Pimenta, Peppers, para os mais íntimos aqui. Me fala, tu que é um estreante no SGSW também. Qual é que foi a tua visão e uma visão de quem é um criativo que tava indo lá pra ver o quê e o que que tu viu, o que que você não viu, o que que esperou, o que que aconteceu? Nossa, difícil dar um relato depois do que a Bruna falou. Não, mas eu vou trazer um prisma que eu, né, eu recentemente encontrei com a minha família e todo mundo fica me perguntando como é o evento e conforme ela foi, ela foi falando e conecto muito com o que ela falou, mas eu trago o que eu falei pros meus pais numa camada mais rasa do impacto humano. Primeiro, eu acho que é uma, né, tem um milhão de palestras, um milhão de informações, você tem que escolher pra onde você vai, mas o quanto é legal quando você tá fora das palestras e você vê essa pluralidade de pessoas do mundo inteiro com níveis totalmente diferentes de perspectivas e objetivos e você se relacionar com esse pessoal, você vê que por mais que a gente se dedique e que a gente, que todos sejamos especialistas, a gente não tem um milésimo do entendimento do contexto global de como inovação e tecnologia se aplica de verdade, então é muito legal você encontrar pessoas de todos os lugares pra você ver como o festival opera, então foi uma grata surpresa eu encontrar esse caldeirão de culturas pelos corredores do evento. E trazendo um lugar mais assim, bem básico, mas que é muito chamativo e aí eu conecto com o que a Bruna falou, a gente tem muito esse lugar da gente ver coisas de tendência pela tela, a gente vê os VRs e coisas do tipo e quando você vê lá a coisa acontecendo de verdade na sua frente, eu tava até conversando com o Belo, o impacto que foi quando eu vi um carro autônomo andando pela rua de verdade, parando no farol, desviando de pessoas, me assustou um pouco, óbvio, a gente já vê isso, a gente vê o táxi aéreo e vários lugares desses veículos autônomos, mas você ser impactado e vê um veículo autônomo de verdade que você chama no Uber e ele para e você tem a coragem de entrar dentro de um carro que não tem ninguém dirigindo pra te levar do ponto A pro ponto B, eu contando isso pros meus pais soa como Jetsons, uma coisa muito futurista e eu acho que é uma coisa muito legal quando a gente vê essa inovação e essa tecnologia deixando de ser teoria e a gente tá vivendo isso na prática de verdade e eu acho que o que mais me chamou atenção no quando a gente olha pro lugar do trabalho mesmo, o que a gente faz é sem dúvida a evolução narrativa de quando a gente vai falar sobre a inteligência artificial, sobre a I, né? Enquanto ali no ano passado eu como um espectador vi a revolução que as inteligências artificiais trouxeram e o medo de eliminação de emprego, coisas desse tipo, hoje, nesse último evento eu entendi que a narrativa é muito menos sobre o quanto a inteligência artificial vai tirar empregos e como a inteligência artificial vai nos trazer superpoderes, né? Todos nós iremos ficar muito mais poderosos com o uso da inteligência artificial porque acho que ela vem sendo aplicada basicamente para todos os fins, todos os fins que a gente pode imaginar e é muito instigante a gente olhar para um futuro que é um futuro muito próximo, a gente está falando dos próximos dois, três anos, a gente vive literalmente uma vanguarda que eu acho que a vida em pouquíssimo tempo vai começar a ser vivida de um jeito bem diferente com o suporte que a inteligência artificial vai trazer para o nosso dia a dia. Que legal. Estão falando de futuristas, estão vendo, parece um filme de ficção científica, assim, né? Não, eu vendo um carro autônomo eu me senti assim, eu falei, chegamos lá, eu vou apertar um botão e ele vai decolar agora. Belo, você esteve lá no ano passado, né? Fez a cobertura do evento para a Brívia, né? A gente fez um cold show aí fazendo o download, tu é o nosso mestre de cerimônias aí no processo download de SGSW, que vai acontecer em alguns clientes. E o ano passado, a gente viveu muito a questão da inteligência artificial, né? Foi o grande tema do evento, o ano anterior foi metaverso, ano passado a inteligência artificial assumiu o protagonismo. E como é que foi esse ano, assim? O que mudou daquele discurso de inteligência do ano passado para o discurso deste ano, falando especificamente desse tema? Maravilha. Eu acho que o que aconteceu no ano passado, né? Vamos fazer um breve resgate. O que aconteceu no ano passado foi que em novembro, se não me engano, do ano anterior ainda, se anunciou o chat EPT, grande alarde, pessoas apavoradas, usando loucamente, e achando que isso ia substituir todo mundo, vamos matar todos os humanos, e o chat EPT vai tomar conta dos nossos trabalhos. Então, por isso que foi o grande tema, assim, o tratamento de IA do ano passado foi muito em cima dessas possibilidades, que revolução é essa, né? Toda a palestra, mesmo a palestra que não estava planejada para falar de IA, acabava citando o IA de alguma forma, pensando nas possibilidades que aquilo poderia gerar no futuro. O que a gente viu este ano, que é o que eu esperava ver, inclusive, é um pouco mais de aplicações de IA, né? Porque, assim, ao longo do ano passado, a gente teve muitas aplicações, muitos testes e tudo mais, e a gente viu um pouco mais essa aplicação desses modelos de linguagem, grandes modelos de linguagem, de interpretação de linguagem, sendo aplicados em várias outras frentes, sabe? Caiu um pouco a visão que se tinha ano passado de que o prompt era a grande solução. Porque não basta só ter prompts, né? A questão toda... Estou falando aqui de linguagem, de interpretação de linguagem, tá? Como o chat EPT. Porque eu tenho os prompts muito prontos, eu vou ter respostas mais literais e mais prontas como o próprio prompt. A grande questão é conseguir conceber junto com a IA. Ensinando e aprendendo com ela ao longo da troca, tá? Esse é o grande esquema que já ficou um pouco mais consolidado esse ano. Outra coisa que a gente viu também esse ano, já, aplicações ou início de aplicações, estava sendo aplicada na medicina, então, aplicações multimodais, usando vídeo, imagem, som, não só texto, para conseguir reduzir a alucinação, para conseguir ter interpretação e mais riqueza de interpretação para IA, para justamente aplicar isso, isso tende a ser revolucionário, ainda não é, mas tende a ser revolucionário na medicina, e tende a ser revolucionário para a robótica. E aí eu conecto nisso, e aí conecto um pouco com o que a Bruna falou da palestra da Amy, a Amy tocou disso, outras palestras falaram um pouco disso também, mas a Amy tocou bastante nisso, que a IA, ela está de fato se consolidando, é a pecinha que faltava, vamos dizer assim, na evolução tecnológica, tá? A gente vinha andando meio de lado, então está todo mundo esperando, o novo iPhone, anos atrás a gente tinha sempre uma grande evolução tecnológica, de hardware, inclusive, que a galera ficava superando, e mudava de fato as aplicações, o que a gente era capaz de fazer. A gente vinha há bons anos andando meio de lado, na evolução tecnológica. E parece que a PC que faltava para fazer essa evolução de fato crescer rapidamente, era IA. A evolução que a gente teve no ano passado, eu estou falando aqui em tendência, obviamente, porque a gente, olha lá, a própria Maiti citou na palestra deles, em 2001, se eu não me engano, eles citaram pela primeira vez os modelos de processamento de linguagem natural, né? Pensa, 23 anos atrás. Eles citaram isso, e é só no ano passado que de fato se consolidou os LLMs como grande revolução, vamos dizer assim. Então o que a gente está vendo é que, de fato, o IA está no nível de maturidade possível de ser a fundação para a evolução de outras tecnologias. Tanto as tecnologias de evolução, que ela até fala, a gente vai migrar de LLMs para LAMs, né? Large Action Models, para a evolução dos próprios sensores. Até eu trocava com o Wagner lá, o Wagner estava louco para ir ver, eu acho que ele acabou não conseguindo ir ver, uma palestra sobre sensores de quântum, né? Porque a gente fala lá de conturação quântica, que é uma outra evolução, já está um pouco mais longe. A grande questão não é só a computação quântica, é como é que eu capto os dados de forma quântica. Como é que eu crio sensores quânticos para captar esses dados de forma quântica. E a questão da IA aqui é exatamente isso, a gente vai começar a conectar essas linguagens, essa IA multimodal, começar a conectá-la com outros sensores, e aí, de fato, ter uma evolução de prever ações para nós a partir das nossas ações, e não só a partir de texto, input de texto que a gente dá. Eu acho que esse é o grande salto que a gente pode esperar com a IA, e também, obviamente, viabilizando, como eu falei, não só a evolução de biomedicina, que biotecnologia, mas também a robótica. Pode falar um pouquinho mais para frente disso, mas apareceu a IA facilitando, potencializando o desenvolvimento da robótica, e aí a robótica, obviamente, acelerando essa adoção nos próximos anos. Muito bom, muito bom. Bruna, você que está aí do lado da marca, da empresa, dentro de um contexto corporativo, com desafios diários, como é que traz essa realidade, e você ainda transitou ali na sua introdução sobre a teoria das sessions com a prática de ver as coisas acontecendo, mas, e aí vamos dar mais uma avançada nesse acontecendo, como é que isso está acontecendo dentro das empresas? Qual é a tua visão aí? Passou por grandes empresas já, como é que está, se torna a realidade de fato no dia a dia de uma corporação como se creve, como energias, como é remolso que você já transitou? Legal, ótima pergunta, Ribas. E o Belo estava falando aqui, eu estava aqui anotando e já borbulhando cabeça, né? Tentando conectar meus pontos, enfim. Muito bacana. Acho que numa perspectiva, assim, bem básica e bem imediata, e aí o Peter Dang fala, né? O Peter Dang, que é o VP de produto do chat GPT, que falou no evento, uma palestra meio óbvia, nada de outro mundo, mas ele fala sobre o como a inteligência artificial ajuda a gente, começa a ser um fator decisivo para a economia, né? E para que a gente possa começar a economizar ou ter ali o tempo perdido, né? De volta. Eu acho que tem toda uma vertente mais social e uma vertente mais filosófica sobre isso, e até impactos disso dentro de uma visão social, mas eu vou tentar puxar, lógico, né? Aqui uma sardinha, porque para onde, de fato, eu atuo, para onde eu consigo ter propriedade ali de fala. Hoje, no Secred, eu estou olhando ali toda a frente, né? De redes sociais, geração de conteúdo, então, sem dúvida, eu acho que inteligência artificial de cara já ajuda muita gente, né? Dentro de processos de revisão de texto, de edição de imagem, de como é que a gente pode, inclusive, criar imagens e, lógico, né? Economizar com isso, chat e atendimento dentro de um primeiro nível, novas ideias, né? Para conteúdo. E aí, eu acho que a gente dá o check ali, ok, tempo check, a gente consegue ali, né? Ter uma perspectiva de ganho, olhar essa perspectiva de ganho, mas eu queria trazer aqui a discussão da autenticidade, porque eu acho que a partir do momento que a gente começa, né? A falar de inteligência artificial, a gente também começa a ir olhando sobre uma perspectiva de consumidor, né? E das grandes marcas, como é que a gente começa a trabalhar ou começa a quase que mudar um pouco e descolar um pouco o aspecto da autenticidade? Acho que a gente precisa começar, de fato, a pensar e a entender que o real, ele começa a ser diferente do autêntico. Eu acho que as marcas que, de fato, começarem a trabalhar estrategicamente, sob essa perspectiva, elas vão começar a ter um avanço muito significativo dentro da inteligência artificial e eu acho que vão poder começar a trazer, né? A inteligência artificial, não apenas para as coisas básicas que eu citei aqui, que eu acho que isso está super ao nosso alcance hoje, né? E agora, mas para um lugar, como o Belo comenta, de para onde a gente vai, como é que, de fato, a inteligência artificial começa a nos levar para um outro lugar. Então, eu acho que isso é um fator importante e, junto a isso, a gente ter muita visibilidade de quem é o nosso público e aonde a gente está falando, né? Para quem que a gente quer falar. Em que instâncias ou em que vieses criativos, e aí puxando um pouco o pimenta para o jogo, em que vieses de tecnologia e de dados eu consigo colocar a inteligência artificial e que aquilo não vai impactar a minha marca, não vai impactar a minha relação com o meu consumidor no negócio. E aí, eu vou trazer aqui um exemplo super básico, super simples, mas para tentar tangibilizar um pouquinho, né? O que eu trouxe, que pode parecer, às vezes, um pouco etéreo, né? Eu me lembro que, ano passado, eu tinha a Reds, que é uma empresa do grupo, uma agência do grupo Brivia como parceira, e a gente estava ali começando, né? O chat GPT tinha acabado de abrir ali, né? Dentro de um espectro mais popular, a gente começou a falar muito, né? De inteligência artificial generativa e os ganhos, as perspectivas dela. E aí, a gente fez uma mini campanha, né? Uma mini sequência ali de conteúdos usando e criando imagens em inteligência artificial. Aí, a nossa perspectiva, né? Fizemos essa sequência de conteúdos para redes sociais, porque a gente entendeu que, em redes sociais, a gente teria um público que faria sentido a gente falar. Eu não estaria em outros lugares, eu não estaria numa TV, eu não estaria num local físico, eu estaria usando o digital e as redes sociais para me conectar. E, numa outra perspectiva, numa perspectiva criativa, a gente criou imagens que tivessem uma cara de cartoon. Então, a gente descola a ideia do que é real, do que é autêntico. A gente trabalha um viés de autenticidade dentro da criatividade, mas a gente sai da história de que eu não estou querendo te enganar, não estou querendo passar isso aqui para o real. O exemplo que eu dou, sem dúvida, eu acho que é um exemplo bem básico, mas eu acho que ele ajuda a gente a começar a tangibilizar um pouco essa ideia de que é preciso, sim, separar um pouco o conceito do real, do autêntico, para que a gente possa começar a navegar estrategicamente, começar a fazer o uso de inteligência artificial de uma forma mais ampla e mais embasada dentro do nosso dia a dia e dentro das nossas estratégias de marca e de negócio. Isso é muito bom, porque, inclusive, ajuda a mitigar questões que também são discutidas sobre a IAC, que são questões éticas, questões sobre a verdade, questões sobre a falsidade, os fakes. Então, é importante ter essa visão da marca com essa preocupação de não frear a utilização porque transita em ambientes que podem dar, mas tendo clareza sobre essa postura, sobre como fazer. Pimenta, a Bruna te chamou aqui para a conversa, não podemos fugir disso, mas eu queria incrementar a conversa com, assim, vamos conectar o Creators Economy, está falando aqui de conteúdo, redes sociais, criatividade. Como que Creators Economy se conectou a esses temas tecnológicos e sci-fis que a gente viu lá? Sim, não, eu fiquei com vontade até de interromper, eu falei, não, vou me comportar. Não, eu acho que aqui, principalmente quando a gente cai para esse lugar social, eu acho, vou conectar tudo, eu acho que são coisas muito importantes, sem dúvida, quando a gente para para pensar, eu até estava escrevendo, escrevi um artigo sobre que nessa era da tecnologia, da inteligência artificial, onde a gente vai conseguir ter acesso a muitas coisas, num volume muito grande, o cuidado que as marcas vão ter para manter essa autenticidade, para a gente não produzir um conteúdo pasteurizado e simples, porque tem que ter uma frase clássica em criatividade que diz que o bom e o moderno não são a mesma coisa, o moderno fica velho, o bom vai ser bom sempre, então, como é que a gente cria estratégias para a gente criar conteúdos que sejam muito pertinentes, relevantes e autênticos, sabendo que no final a gente tem um monte de tecnologia que está servindo para a gente, mas não serve só para a gente, serve para todo mundo, né? Como é que a gente vai encontrar o nosso espaço disso? E aí eu conecto um pouco nesse lugar do creator economy, que eu acho que foi uma coisa que me chamou muito a atenção lá também. Primeiro, pelo simples fato do SXSW ter aberto uma vertical, uma trilha só para olhar para creator economy, então a gente, então vamos dizer que o lugar da influência começa a ganhar a maioridade de verdade aqui, então não são simplesmente as pessoas que gostam de criar conteúdos, isso se fragmentou em um monte de micro e macro oportunidades, tanto os próprios criadores de conteúdo, quanto para os lugares onde eles estão inseridos, quanto para as marcas, isso virou um negócio gigantesco de fato, né? Então, eu sinto que os creators que estavam naquele lugar do lifestyle, eles começam a perder um pouco de relevância, porque cada vez mais a gente é menos interessado pela vida dos outros, vamos assim dizer, de uma maneira natural e verdadeira, né? A gente segue os nossos amigos, seguir influências para ver como eles vivem, começa a virar alguma coisa mais do mesmo, perdeu-se a autenticidade, mas a gente vê que existe um universo sendo criado em volta da seguinte forma, né? Esses creators, e aí eu trago um ótimo exemplo que eu fui fazer uma pesquisa recente sobre isso, é como players como aquela Bianca Andrade, dono da Boca Rosa, ela fez a evolução de posicionamento dela enquanto uma creator, né? Ela era uma... fazia make, maquiagem, alguma boa marca entendeu que ela poderia ser um bom parceiro para desenvolver uma linha de produtos, então aqui é onde a gente começa essa virada do creator economy, que é as marcas olhando para influencers, não como um lugar de mídia, onde eu vou colocar um dinheiro, ela vai fazer uma publi para mim, isso vai fazer eu vender muito mais e sim entender que esses players, eles começam a migrar para um lugar de eles realmente se tornarem marcas, a ponto da Bianca Andrade ter feito a Boca Rosa, que é uma marca específica, e isso já virou um negócio de milhões e milhões e milhões de reais, então a gente vê que existe uma curva para esse lugar, e eu acho que... E assim como players que estão sendo desenvolvidos para dar suporte para essas pessoas, como por exemplo o Shopify, a Hotmart, o Patreon, que são lugares que estão sendo criados ecossistemas para dar suporte para esses mesmos influenciadores que criam conteúdos, na verdade, eles começarem a ser... Não é só um conteúdo pago, eles criam um conteúdo com alto nível de personificação, de segmentação, falando com públicos muito específicos, então eu vejo que não é só mais, falando em futurismo, não é só você criar um conteúdo, é você realmente colocar esse conteúdo a serviço de alguma coisa, e aí entra um bololô muito grande, que é uma coisa que eu reparei, que eu até devia ter falado no começo, que é uma coisa que eu reparei no geral, no evento, é como a sociedade civil que consome influencers e marcas, elas não estão só interessadas, as marcas precisam ficar militantes agora, isso é uma dor para os CMOs, não dá mais para a gente ser muito chapa branca nos nossos posicionamentos, porque os consumidores não estão interessados só em consumir o seu conteúdo, eles estão interessados em consumir o seu conteúdo com um alinhamento muito fino com as verdades dele, o quanto essa marca faz melhor para o mundo, ajuda a sociedade a se desenvolver, então as nossas responsabilidades elas aumentam consideravelmente, então existe um cenário aqui de creator economy que é como essas pessoas vão migrar para um lugar muito mais sofisticado, como a gente vai monetizar tudo isso, porque não é mais só envios do YouTube e coisas desse tipo, existem plataformas muito sofisticadas que estão dando suporte e como as marcas, aos poucos, eu sinto que elas vão mudar esse lugar de eu preciso ter um grupo de influencers para ela escolher dois, três, quatro influencers que vão ser parceiros estratégicos que vão seguir com ela por alguns anos, porque representam as verdades da empresa, porque entregam um conteúdo muito aderente, mais do que isso, são pessoas que vão ajudar as empresas a desenvolver produtos e serviços com mais conexão com o público, assim, então, é um novo mercado que já não é tão novo, mas eu sinto que a evolução tecnológica vai fazer a gente ganhar uma nova escala ainda em cima desse lugar da creator economy. Massa, massa. Aí, pegando um pouco, trazendo um pouco para nós, né, acho que nenhum de nós quatro aqui somos de ação Z, né, somos de ação Z. Então, a gente adoraria por um processo, né, profissional de ir tendo que se adaptar, né, muito de adaptação, tecnologias, a primeira vez a internet, a primeira vez as redes sociais e agora vem a IA. E aí, Belo, teve uma section lá na SGSW, né, do Tom Adiello, da Limpcot, que falou um pouco sobre o impacto disso na gente, no nosso trabalho, e ele até fala sobre que ela não vai tomar o seu emprego, né, mas quem vai tomá-lo vai ser quem sabe usar, quem está usando. A gente vai ter tempo, como é que vai ser o nosso tempo, na tua opinião, de adaptação a esse processo? Dá para parar um pouco aqui, vou estudar, isso vai acontecer daqui a dois anos, daqui a um ano, ou run to the forest, né? É, eu acho que nem estou ao céu, eu estou no inferno. Assim, não vai ter um tempo tão estatendo, na verdade, um tempo com a reflexão muito prolongada sobre isso. Tem que botar a mão e começar a usar, essa é a verdade. Eu falei até isso esses tempos em um outro podcast, que me convidaram para participar, foi exatamente isso, põe a mão e testa. Começa a brincar com o negócio e aprender e testar, porque tem que estar pronto para isso. O que acontece? O título dessa palestra é preciso, assim, de fato, o que vai te substituir não é a IA, são as pessoas que usam o IA, que vão substituir elas. Mas, não vai substituir em termos de substituir teu emprego, substituir as pessoas todas, ao menos essa é a leitura que se faz hoje. Não é, no ano passado, de novo, fazendo esse paralelo com o ano passado, o pavor era um pouco maior, o cenário apocalíptico era um pouco mais intenso. A própria Amy, na palestra da aula no ano passado, disse, cara, para mim, ela foi em cima do muro, para mim é 50-50, assim, tem 50% de chance desse negócio dar muito bom e tem 50% de chance ainda muito ruim. Então, o cenário é o robô, assim, as máquinas tomarem conta e matarem todos os humanos. Mas, esse ano, a leitura já foi bem mais madura sobre isso, tá? Não que não existam riscos, existem riscos, não que algumas empresas vão deixar de mentir, no médio prazo, talvez sim. O fato é que, o que eu percebo, as pessoas ainda estão usando a IA, estão testando ela de uma forma muito simples ainda, sabe? então, o uso é muito tímido, a própria MIT falou de uma pesquisa que eles fizeram com mil gestores que só 9% deles disseram que tinha um projeto de IA rodando, de fato. Quando a gente olhava para o setor de tecnologia era 21%, o que faz em tanto sentido, mas ainda assim acho pouco considerando o setor de tecnologia. Mas só 9% dos negócios, né, estão de fato usando IA. Então, assim, acho que a gente está usando ainda de uma forma muito tímida, a gente não consegue ainda vislumbrar todo o potencial dela. um dos motivos disso é o medo que os negócios têm, principalmente. As pessoas têm um pouco menos de medo, os negócios têm muito porque, né, risco retorno, o negócio tem muito mais coisa a perder do que uma pessoa física sozinha no seu trabalho. Mas tem um pouco de medo das alucinações ainda, do bias, do viés aplicado a algumas ferramentas. Se o Wagner estivesse aqui, ele ia me corrigir, ia dizer, não, IA não tem viés. O ser humano que coloca o viés no IA. É, ele está certo, mas, de fato, as ferramentas têm viés. A gente presenciou há pouco aí, acho que um mês atrás, o Gemini do Google que tentou construir um viés algoritmo para ter mais diversidade na geração de imagens, o negócio perdeu a mão completamente, eles tiveram que tirar do ar, estão até agora resolvendo, não é tão simples assim de resolver. o fato é, a coisa não é tão simples, porém, ela é muito mais poderosa do que a gente está fazendo uso dela. A leitura que a gente tem quando a gente estava falando, voltando aqui, quando a gente está falando de substituir nossos empregos ou não, esse ano, como eu disse, foi um pouco mais maduro, não vai substituir nossos empregos, ao menos no curto prazo, o que acontece é que a gente vai ficar mais eficiente, então, assim, a gente vai fazer melhor as coisas, vai fazer com mais velocidade, com mais profundidade, algumas coisas, inclusive, mas o volume de trabalho não diminui, então, vou precisar continuar precisando de humanos comandando a máquina por um bom tempo. E aí, humanos comandando a máquina, de novo, bons humanos vão ser muito melhores do que humanos ruins, vamos dizer assim, entre aspas, né? Então, aquelas pessoas que estão melhor preparadas, elas vão ser muito mais potencializadas pelo uso da IA. Como assim, se a gente tivesse um paralelo, assim, eu botar um estagiário de física para falar com um prêmio Nobel de física, o que vai sair dessa conversa? Muito pouco, provavelmente, porque o estagiário tem muito pouco conteúdo para trocar com o prêmio Nobel de física. Agora, se eu botar um doutorando em física para falar com um prêmio Nobel de física, com um contexto adequado, com um cenário, uma temática específica, provavelmente vai sair fumaça dessa conversa, vai ser muito rica a conversa. E a relação com a IA é um pouco isso. Pessoas mais qualificadas, bons profissionais, vão fazer o melhor uso da IA e vão tirar mais valor dela. Já estão tirando, né? E aqueles caras que são mais júnior, naturalmente, vão ter respostas mais básicas. Não significa que não vão se beneficiar. Mas, de novo, vão ser mais rasos. Então, ela potencializa, ela é um exponencial, né? É uma lupa. Teve até uma palestra, exato, teve até uma palestra que brincou com um negócio que é antigo, já da conversa de IA, que é garba din, garba de alto, né? Se tu põe lixo pra dentro, ela vai despir lixo. Fato. Agora, se tu põe dinhos pra dentro, dinhos in, dinhos altos. E o ponto é que, o que a IA faz, ela potencializa isso. Então, se eu ponho garba din, garba de alto na potência, sai muito mais lixo. Se eu ponho genialidade pra dentro, sai muito mais genialidade, entendeu? Tampouco essa é a brincadeira. Então, o futuro, na prática, não é o ser humano substituído pela máquina, não é o ser humano substituído pela ferramenta. É o ser humano potencializado pela ferramenta. Então, esse é um pouco do caminho, né? O amenizante é a leitura que já se consolidou mais. Ano passado, tinha um pouco dessa discussão, um pouco pra lá, um pouco pra cá, meia calabresa, meia muzzarela. Esse ano, a coisa já ficou mais... Não, não. Tá mais claro que os seres humanos não vão ser substituídos tão facilmente assim. Sim. Posso quebrar o protocolo? Já quebrando, pai. Se eu tenho protocolo pra quebrar, tu quebraria. Eu tenho uma reflexão que eu fiz um pouco sobre isso e eu queria a opinião da Bruna que está ali do lado do cliente que eu acho que vale pra todos nós, mas eu queria ter um pouco da visão dela. Que eu fico pensando sobre isso que o Belo falou e até conectando um pouco com o FXSW da parte do Edu Educação ali. Eu encontrei bons amigos ali que eles falam assim não, a gente se reúne aqui todo ano pra gente trazer iniciativas educacionais incríveis, coisas que acontecem, etc. E uma coisa que me ocorreu ouvindo o Belo falar é que a gente patinou durante muito tempo de lado que a gente está sempre procurando a evolução do hardware, o desenvolvimento pra gente dar esse salto tecnológico, etc. E parece que aí era esse chipinho que faltava. e eu tenho uma sensação que a sociedade como um todo, corporações como um todo, a gente vai ter um desafio e é obviamente que pessoas mais capacitadas na AI vão desenvolver um papel estratégico muito mais importante. Mas na escala da empresa, do nível mais alto ao nível mais baixo, eu sinto que a gente como sociedade, a gente vai ter que se preparar pra gente desenvolver pessoas. Porque eu acho que não vão ter pessoas o suficiente pra assumirem a liderança dessa gestão da AI e o tempo o tempo urge. Como é que a gente como sociedade vai fazer esse balance? Porque não é só quem tem, né? A gente está falando aqui de altíssimo nível de desigualdade social, pessoas que não têm acesso a outros idiomas, pessoas que têm nível cultural muito menor do que a gente. Como é que depois que todo mundo que for muito bem qualificado tiver assumido e vai faltar a gente ainda, como é que as organizações vão se movimentar pra criar processos pra gente educar todo mundo sobre o uso da inteligência artificial? Deixa eu botar mais uma pimentinha só nessa conversa. Ó, estamos perdendo a bruna já. Depois de tudo isso. Já pra até botar um pouco mais de sal nessa... nessa comida que é o seguinte. Ano passado a gente comentou disso, né? Um pouco. Eu acho que se quem for olhar o nosso webstop do ano passado se não me engano a gente falou um pouco disso também. Que é... Concordo contigo. Acho que esse é o grande risco que a gente tem. Que é... Se as pessoas qualificadas vão ser exponencialmente mais qualificadas ainda eu tendo a aumentar esse gap. Exato. Eu tendo não a tirar pessoas do mercado assim. Eu não estou tirando aquela coisa assim o mais velho vai se aposentar e os jovens vão tomar conta. Pode acontecer o contrário. Porque o jovem em geral ele entra como estagiário ele entra no nível júnior ele entra pra aprender. Obviamente. Porque ele é jovem e ele não sabe tudo e falta experiência. Naturalmente. O cara que tem mais experiência ele tende a se potencializar usando essas ferramentas. Porque ele sabe o que pedir. Ele sabe analisar a resposta com mais precisão. Então ele só consegue conversar. A tendência é, né? Obviamente. Se ele for... Se ele for... Optiado. Se ele for educado pra lidar com as ferramentas ele tende a extrair mais valor dessa ferramenta. Então pode acontecer. Não precisa ter uma tendência. Não se falou isso esse ano. Ao menos eu não participei de nenhum talk que falou disso. Eu também não. Mas eu refleti sobre isso. Ano passado eu lembro que isso foi de um ou dois talks eu lembro de terem falado desse problema. Que é pode acontecer de acabar com os estagiários. Eu tenho uma barreira de entrada maior do jovem no mercado de trabalho. Então isso é um problema de fato que as organizações têm que trabalhar, né? Porque assim como a população... O estagiário se sustenta nessa revolução pode ser que esteja... Pode ser automatizado, né? Automatizado. E aí é isso aí. Assim como os países têm que se renovar porque as pessoas vão ficando velhas e se aposentando e tem que ir, né? A taxa de natalidade está caindo. Como é que eu faço para que a taxa de natalidade das empresas também não caia, né? Eu acho que é um pouco esse um desafio futuro aí. Sim. E eu acho que a gente, né? Enquanto o Brasil ainda vive uma realidade ainda mais cruel, né? Porque a gente está... Temos um país... Vivemos em um país subdesenvolvido onde mão de obra operacional tem uma geração de renda vinda de uma mão de obra operacional muito significativa, né? Perfeito. E o próprio acesso da língua, né? Do idioma que o Pimenta falou. Sim. A gente está falando de evolução tecnológica o teu inglês faz muita diferença. Nossa. E é uma coisa que, né? No Brasil é uma realidade que não existe vamos dizer assim, né? Já melhorou mas ainda está muito distante de ser uma realidade. Perfeito. A minha leitura é que grandes corporações e aí, ó acho que logicamente, né? Até no contexto do mundo elas precisam começar a chamar os governos para conversas, assim. porque tem um trabalho, né? De reskilling muito necessário mas tem um trabalho de começar a entender um papel social das empresas que ou são empresas de inteligência artificial ou são empresas que estão se utilizando de inteligência artificial porque essas empresas precisam ter um papel em pagamento de algum tipo de taxa de imposto diferenciado porque é necessário cuidar de pessoas que ou não vão ter espaço ou em alguma instância vão começar a entrar dentro de perspectivas de ócio perspectivas de ócio que podem levar à depressão de uma sociedade como um todo assim, o que aquelas pessoas vão fazer, né? Então, por isso que eu falei eu acho que tem muitas questões sociais que tangem e minha leitura é que grandes empresas que entendem, né? que fazer o uso de uma inteligência artificial de estar conectadas com o desenvolvimento com a inovação com o futuro é importante para a sobrevivência de negócio para a sobrevivência estratégica delas elas precisam começar a chamar governos para conversas para que possam existir, né? Eu não sei se necessariamente leis mas regras que comecem a olhar para o uso da inteligência artificial Eu queria colocar um ponto aí que vocês comentaram ao longo da fala de vocês a Bruna tangenciou no começo lá falando sobre ganhos, né? de produtividade de eficiência foi o termo utilizado o Belo falou ali de produtividade profundidade e aí é que eu queria entrar um pouco nessa conversa a opinião de vocês assim o que é mais qual é o caminho a curto e médio prazo nós estamos falando muito de produtividade falando muito de ganho de eficiência e aí quando a gente está falando de ganho de eficiência a gente está tirando o custo do processo já o custo do processo tira pessoas ineficientes do processo estamos entrando um pouco nessa seara da perda de emprego da substituição do trabalho efetivamente agora tem um outro viés para a inteligência artificial que é a profundidade que é não fazer a mesma coisa em menos tempo que é a eficiência mas fazer a mesma coisa com mais qualidade com mais profundidade com mais perspectiva e aí que tem um ponto que eu queria primeiro perguntar para a Bruna Bruna dentro do que você viu lá mais do que você vive mais do que você estuda onde que está o caminho e o ganho efetivamente está na produtividade ou nessa profundidade do uso da inteligência artificial como um todo pergunta difícil né sem dúvida se a inteligência artificial fosse uma pessoa e tivesse comprado uma badge do South By certamente não teria fomo né porque conseguiria aprofundar em toda essa download total não teria fomo nenhum teria fugido já dessa desse sentimento vamos lá eu acho que a questão da 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 produtividade do tempo ela é uma questão mais fácil é uma questão que a gente que foi o que eu que eu disse né a gente consegue tangenciar de bate pronto assim por mais que é belo traga aí pra gente né alguns dados de que a gente ainda não tem é o uso amplamente difundido e acho que tem uma questão de receio medo é acho que de pessoas também né um medo de como eu vou usar como eu vou extrair o melhor eu por exemplo tô me cobrando o tempo inteiro do que aonde eu vou pesquisar o que vídeo eu vou ver pra que eu consiga extrair mais do chat GPT que eu uso no meu dia a dia necessariamente ele já faz parte ali de um de um dia meu pra ajudar a concatenar e organizar ideias etc a profundidade eu já enxergo ela como como algo mais mais difícil ainda pra gente tangenciar ou pra gente conseguir colocar em prática e aí eu acho que não justamente por isso a gente acaba entrando ali em alguns caminhos onde o uso criativo da inteligência artificial o uso da inteligência artificial né pra nos ajudar com ganho de tempo principalmente sobre perspectiva criativa pra fazer mensagens escrever e-mails ou consolidar grandes textos etc acaba sendo são são formas né mais eficientes e mais rápidas da gente colocar em prática a profundidade eventualmente vai exigir um pouco mais do nosso desenvolvimento enquanto uso do IA no nosso dia a dia é lógico vou abrir também pros meus amigos porque não tem uma resposta de bolo pronta que tô aqui aprendendo junta não eu absolutamente eu assino embaixo o que você tava falando tem um termo que o meu time criativo e eu incentivo eles a usarem a inteligência artificial como né o chat GPT como o Google né façam suas pesquisas ali conversem com eles etc mas tem uma uma grande diferença entre volume e profundidade né o chat GPT se você for usar de uma maneira muito simplista ele vai te produzir um volume gigantesco de informação mas talvez aquele volume gigantesco de informação que talvez sem ele você não conseguiria produzir não garante de maneira alguma qualquer tipo de qualidade sobre o que tá sendo construído e aí conecta o que o Belo tava falando né se você imputar informação simplista de baixa qualidade você vai ter um volume gigantesco de informação simples e de baixa qualidade profundidade é outra coisa profundidade é interesse envolvimento pesquisa e aí eu acho que é incrível de fato quando você consegue ter um suporte de uma biblioteca de Oxford à sua disposição fazendo pesquisa e te dando resposta a cada três segundos o seu nível de profundidade é gigantesco que conecta o que a gente tava falando anteriormente né eu acho que o preparo da sociedade quando a gente fala sobre isso tem a ver com ensinar as pessoas a não gerarem um volume de informação gigantesco e inútil e sim gerar um volume de informação muito qualificada pra você conseguir criar coisas específicas únicas autênticas né então é um assunto complexo mesmo quem nunca passou pelo chat GPT com a informação eu não tenho acesso à internet eu não tenho essa informação então se vira aí né vira e mexe ele me traz essas perguntas essas respostas né as minhas perguntas assim meio tô em cima do muro não sei muito o que te falar né é então por mais que a gente veja evoluções e aí até teve a palestra do o Ray Kurzweil lá que é o pai da pai não é pai exatamente mas é o cara que mais foi famoso prevendo a singularidade 2045 algo do tipo que a gente vai fundir cérebro humano cérebro-máquina né essa fusão cérebro-máquina alguns dizem que isso não vai acontecer na prática como foi dito outros dizem que talvez vá e tal mas por mais que a gente esteja caminhando pra lá até a gente chegar lá tem um longo caminho no caso ele previu pra 2045 ainda tem no mínimo 21 anos pela frente tem gente que diz que é 2030 né é isso que eu ia falar os mais radicais já contaram esse caminho aí exato ele mesmo disse talvez já antes mas o ponto todo é que eu concordo em termos de eficiência pra algumas tarefas acho que não pra todas ainda mas pra algumas tarefas a gente ganhou muita eficiência vou pegar algumas coisas básicas assim agora novo Sora pra gerar vídeo já tem um nível de qualidade de vídeo absurdamente incrível mas ainda tá na V1 né então assim a coisa vai melhorar muito rapidamente assim como o ChatGPT5 agora tá previsto estão dizendo que ele vai evoluir tanto quanto evoluiu do 3 pro 4 se ele evoluir esse nível a gente vai ter um nível de entrega absurdamente maior né e melhor então assim a tecnologia vai evoluir muito rapidamente eu concordo em termos de ganho de eficiência traduzir um vídeo só numa plataforma hoje a gente traduz um vídeo em 2 minutos pra qualquer idioma ajusta até o lip sync o lip sync e tudo mais então assim pra algumas coisas a gente tem um ganho de eficiência muito grande muito grande mesmo profundidade eu acho que aí entra o lado humano em 2 pontos primeiro o lado humano daquilo que a gente falou o cara melhor qualificado não vai tirar hoje hoje não tira a importância e a necessidade de tu fazer tua própria pesquisa do teu interesse do teu nível de profundidade sobre o tema obviamente que um fotógrafo muito qualificado vai gerar imagens no Dali ou no Mid Journey infinitamente muito melhor do que um amador porque ele sabe que lente que ele quer falar que efeito que ele quer produzir o ângulo e tal ele tem experiência naquilo então o estudo dele de 10 mil horas vamos usar a loja da teoria das 10 mil horas as 10 mil horas acumuladas para se tornar um expert fazem diferença na hora de usar a ferramenta é só uma ferramenta hoje então esse por um aspecto é isso a profundidade está no ser humano que conversa com a máquina e sabe inclusive julgar o que ela está respondendo por outro lado que também tem a ver com o ser humano a profundidade está na forma como eu seto a minha base de dados para usar aquela IA quando a gente está falando de CGPT a gente está usando em geral base de dados aberta ali mas o próprio input que tu dá nele está criando o próprio chefe está criando a tua base de dados de conversa pode limitá-la mais ou menos mas trazendo IA para um contexto mais exploratório fora do CGPT 80% do esforço do IA é construir a base de dados correta para diminuir a alucinação para dar profundidade para entender o conteúdo que eu estou colocando lá porque se vocês fizeram um teste se vocês pegaram um monte de texto e jogaram em CGPT um monte de texto diz lá para ele cara, eu vou te mandar um monte de conteúdo aí para tu aprender e depois a gente conversa sobre ele e vai jogando texto texto, texto, texto link duas, três, quatro páginas de texto PDF vai subindo vai ver que depois se tu manda um volume muito grande de texto ele não sabe o que fazer com aquilo ele começa a bater dela ele não vai te dar boas respostas porque aquela coisa não está estruturada o suficiente é muito volume de informação pouco estruturada para ele conseguir entender o que tu quer de cada um daqueles conteúdos então tem que ficar dizendo para ele o que tu quer de cada conteúdo que tu imputa nele ajusta a forma do que tu diz isso ajustar especificamente o que ele vai o dado é isso tu está construindo a base de dados para ele nesse texto aqui isso significa tal coisa eu quero que tu faça isso com esse texto então tu está construindo essa base de dados então de novo a profundidade vem ainda do esforço humano é possível que no futuro isso seja mais automatizado é possível mas ainda eu concordo muito com o que a Bruna trouxe eu acho que para mim a minha opinião nesse ponto é que as duas coisas precisam ser feitas as duas coisas precisam ser buscadas e eu concordo que dentro do pragmatismo corporativo a eficiência ela é mais aceitável mais palpável e mais realista mais fácil de fazer e mais fácil de vender projetos dizendo olha vou reduzir custo aqui aplicando uma ferramenta ela é algo mais nativo do meio ambiente corporativo sim a gente tem que fazer contratar ferramentas para tornar o processo mais rápido isso exatamente quando a gente troca a pá por uma reta escavadeira eu me torno muito mais eficiente muito mais rápido em fazer buracos agora é importante também o que garante de certa forma o presente das organizações é a busca por eficiência e a inteligência artificial como ferramenta de busca dessa eficiência ela é o que vai o que está tendo volume mas existe uma visão de futuro dessas organizações que tem a ver com a inovação tem a ver com a mudança de comportamento que nós estamos inerentes a enfrentar que é como que eu utilizo isso no meu dia a dia a discussão de que a palestra do Neda Limp ela disse que sim não vai ser a ferramenta que vai te substituir vai ser alguém que sabe usar melhor essa ferramenta que vai te substituir e ele vai saber usar por quê? porque ele vai dar mais profundidade ao prompt vai dar mais profundidade à interação o Bel estava comentando aqui de que a conversa entre um prêmio Nobel e um doutorando é muito mais proficiente porque tem muito mais conteúdo tem muito mais profundidade tem muito mais formas de discutir isso trazendo para o dia a dia da organização a gente tem que sim buscar eficiência para criar imagens mais rápidas para traduzir textos hoje hoje um meet uma videoconferência você pode ligar ali um pluguezinho e ele vai transcrever o que foi falado depois tu vai pedir para ele fazer um resumo no seu tpt daquilo e aquilo fica muito mais fácil para que você possa depois organizar um briefing organizar organizar um trabalho sem dúvida alguma agora no processo criativo no processo intelectual você usar uma ferramenta para facilitar o seu dia a dia mas aí você pega aquele resumo e joga em uma outra ferramenta para que ele possa conectar com um estudo um artigo falando sobre aquilo e aí vai te dar mais profundidade mas isso é mais subjetivo é mais difícil tem mais a ver com comportamento pessoas a gente aqui está acabando o nosso tempo até na nossa introdução a gente estava tentando é preciso esse tempo todo mas a gente andou e a gente falou sobre um a único assunto inteligência artificial e não é aí esse assunto resume um festival gigante como é o que é que se dá mas o restante dessa discussão vocês podem ter certeza que nós mostraremos nós estamos a partir dos downloads que a Brívia e o grupo Brívia estão organizando aí capitaneados pelo Belo a gente vai falar sobre N outros assuntos vai ser muito mais conteúdo do que a gente conseguiu explorar aqui e eu queria fechar essa nossa conversa de hoje contigo Bruna dando assim qual é que qual é o comportamento que eu tenho que ter dentro de um evento como esse ou de todo todo o conteúdo que esse evento traz para mim para duas coisas primeiro para não enlouquecer com o fomo de sim estou perdendo alguma coisa é preciso e também para organizar a vida porque sim não vai conseguir olhar para tudo discutir tudo aplicar tudo né a gente não tem tempo para isso a gente não tem capacidade para isso como é que a gente olha para esse mundo esse mundarel como diriam alguns tendências e traz aquilo que é realmente importante para o nosso dia a dia dentro de uma empresa ótimo Ribas assim eu já fui em muitos eventos e alguns eventos eu sempre falava assim no próximo um dois anos vou ficar sem ir para dar uma oxigenada para evitar às vezes ouvir falar do mesmo assunto ou estar sempre ali em pautas ou em pessoas que estão trazendo a mesma fala e eu acho que uma coisa importante que faz do South By um evento absolutamente sui generis é o fato dele ser um evento em constante construção a cada ano então assim o primeiro ano que eu fui agora em 24 me trouxe essa perspectiva assim ele é o início de uma jornada eu comparo o South By com um bebê com uma criança um bebê nasce falando andando aquilo acontece dentro de um processo de desenvolvimento então sem dúvida eu acho que você vai construindo um roteiro de acordo com a sua bagagem dentro do evento você vai construindo uma jornada esse ano agora eu optei por fazer ali tracks e palestras que fossem sem dúvida muito mais mainstream por ser a minha primeira vez mas eu acho que aí nos próximos anos em novas oportunidades minha perspectiva é que eu possa ir me aventurando em outras coisas e me aventurando em descer para assuntos que me chamem mais atenção e aí eu acho que se a gente tiver essa perspectiva de que ele é um evento em construção a gente consegue administrar melhor o nosso FOMO a gente consegue entender que aquilo é a ponta do iceberg na verdade o evento ele tem uma possibilidade de mergulhos muito mais profundos mas que definitivamente em uma ida em uma única vez você não consegue fazer de forma suficiente legal legal minha tabela considerações finais alavimento eu de novo vou terminar como eu comecei a primeira fala ali copiando a Bruna eu acho que é exatamente isso eu segui essa mesma estratégia como foi o meu primeiro ano obviamente entre eu o Belo e o Wagner a gente se distribuiu um pouco entre as trilhas para a gente conseguir ter o maior número de informação possível para a gente documentar mas eu procurei as mais mainstreams para eu conseguir me conectar de uma maneira mais profunda ao evento entendi esse conceito do fomo porque de fato cada hora que você vê tem 3, 4 palestras que são super relevantes porque é muito difícil você dividir o seu eu profissional do seu eu pessoal então a gente está aqui falando de comunicação de marcas de inovação mas existe isso para todos os lados de clima de cultura da alimentação então tem vários outros lugares ali que eu me interessei bastante e num futuro eu acho que para cada duas palestras de interesse profissional uma de interesse pessoal eu acho que é uma pitada legal para você tirar o melhor do evento além de você ir num bar à noite e conhecer a galera e tomar uma cerveja que faz parte fundamental de você estar num evento como a STSW é a experiência social experiência social muito bem eu acho só para concluir eu acho que o Pimenta conseguiu fazer o framework ideal talvez de consumo do conteúdo da STSW porque para mim a grande riqueza da STSW eu acho que acontece isso tá Bruna também eu que já fui dois anos seguidos acho que em alguns temas isso acontece cara parece que isso aqui não evoluiu tanto porque de fato tem coisa que não tem como evoluir tanto assim de um ano para o outro mas a grande riqueza do evento do porte do evento além da toda a parte social da coisa concordo plenamente pessoas de múltiplas áreas múltiplos países todas as ativações das marcas também que são ricas são legais é legal de ver como é que as marcas estão tentando interagir com o público mas acho que a grande riqueza do evento o tamanho do evento é que eu tenho várias tracks que tratam de assuntos parecidos sobre suas perspectivas de negócio então tu poder migrar a Bruna aqui é do setor financeiro cara não vou olhar nada do setor financeiro vou olhar algumas coisas obviamente vou olhar as coisas óbvias as coisas que eu preciso ver do setor financeiro mas eu vou olhar saúde eu vou olhar esporte eu vou olhar outras coisas eu vou ver a aplicação por exemplo que a gente está falando de IA aplicação de IA na saúde no esporte no robótio isso começa a dar uma explosão no cérebro da gente que a gente começa a ver aplicações na nossa própria indústria cara eu não tinha pensado sobre isso não tinha pensado e aí começa a gerar o que eu entendo que as empresas devem fazer cada vez mais ainda mais nesse cenário que a gente tem hoje naturalmente começa a gerar um pouco de uma aplicação sobre a tecnologia porque às vezes tu olha a tecnologia aplicada a teu negocinho então consegue entender o impacto disso o impacto daquela ação no resto mas quando tu começa a ver essa ação aplicada em outras indústrias tu pensa caralho isso aqui então se isso mais isso significa que pode acontecer aquilo eu acho que essa é a grande riqueza do SDSW que na maioria dos eventos não tem porque ele é muito limitado em uma única temática em uma única indústria ele fica sempre do mais do mesmo mais do mesmo mais do mesmo porque de fato às vezes a indústria do setor financeiro não evoluiu em dois anos mas a medicina evoluiu e isso pode gerar riqueza para o nosso setor financeiro eu estava pegando aqui os exemplos que a gente estava falando muito bom gente muito bom foi um prazer eu sempre digo que eu sou uma pessoa com um privilégio gigantesco de conseguir conversar conduzir esse webinar conduzir os Xtalks porque eu aprendo muito e hoje de novo aprendi bastante acho que essa discussão sobre a IA e como que ela vai ser aplicada é a grande questão que nós estamos passando como sociedade não só como na indústria criativa no marketing na indústria corporativa é o mundo nós estamos assim como nós aprendemos a usar uma ferramenta que abriu fronteiras como a internet lá nos anos 90 nós estamos enfrentando de novo uma ferramenta com uma profundidade gigantesca e que se nós não olharmos para a mente aberta nós vamos ser substituídos vanguarda e nós seremos substituídos certamente mas é muito bom esse papo vai continuar com os downloads a gente vai aprofundar muitas outras temáticas eu tinha aqui mais algumas perguntas para fazer para todos vocês mas infelizmente o tempo é escasso uma das coisas que a IA não resolveu ainda é essa questão de ampliar mais o tempo ela vai reduzir coisas que a gente faz parece que vai ampliar mas mais horas durante um dia seria muito bom muito obrigado a todos até o próximo Xtalk e nos vemos nos downloads do XTSW com o Brivia Group até mais valeu gente obrigado obrigado Bruna tchau obrigado por ter o teu tempo aqui conosco tá bom tchau 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 tchau